E no vídeo de hoje eu vou falar sobre controle de frenagem e também vou mostrar três técnicas muito importantes para quem está começando. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rotas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânicas, dicas de viagem, pilotagem defensiva, reviews de produtos e acessórios para você e para a sua moto, além de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do motociclismo aqui. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é importante e o YouTube paga o vídeo para toda a plataforma. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre controle de frenagem e vou ensinar três técnicas para você que está começando agora nesse mundo do motociclismo. Para essa atividade nós vamos utilizar minicones esportivos, como esse aqui. No decorrer do vídeo eu falo um pouco mais sobre esses cones esportivos aqui. Outra coisa que nós vamos utilizar vai ser esse percurso que está passando aqui para vocês agora. Esse percurso é importante para que você tenha noção do que você vai fazer durante a sua atividade. Peguei uma motocicleta aqui da minha coleção para exemplificar como é que vai ser a primeira técnica, a segunda e terceira técnica de controle de frenagem. Na primeira técnica que nós vamos executar, vamos percorrer dois metros em primeira marcha, parar colocando o pé direito no freio traseiro, apertando a manete de freio e a embreagem. Pé esquerdo no chão. Por que dois metros? Inicialmente essa distância de dois metros é importante para que eu possa parar, corrigir alguma postura errada e falar alguma coisa relativa àquele movimento que eu estiver fazendo na moto. E depois vamos percorrer mais dois metros fazendo a mesma coisa. A segunda técnica que nós vamos treinar vai ser a parada rápida total. E o que ela tem de diferente da primeira técnica? É simplesmente porque ela é mais rápida. Então você vai vir, acelerar os dois metros e fazer a parada total, mas de forma rápida e retomar. Então você vem, para e retoma. E a terceira técnica é a parada rápida, sem colocar o pé no chão. Então você vai vir, a mesma distância, dois metros, fazer a parada e retomar, fazer a parada e retomar, fazer a parada e retomar, sem botar o pé no chão. E essas três técnicas que eu acabei de falar para vocês agora, você vai utilizá-la muito no seu dia a dia como motociclista. E você estar consciente e saber executar essas técnicas de forma rápida e de forma precisa é muito importante para o seu dia a dia como motociclista. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como executar essas três técnicas de frenagem. E depois do vídeo eu volto aqui com as considerações e algumas observações aqui para vocês. Bom pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos trabalhar basicamente o controle de frenagem na motocicleta. Trabalhar o controle de frenagem é muito simples. Nós vamos utilizar esses minis cones esportivos aqui para fazer esse tipo de atividade. O que consiste basicamente a nossa atividade? Nós vamos vir com a motocicleta e a cada cone que a gente tiver, nós vamos parar ele. Justamente para teinar o nosso controle de frenagem. Não vamos andar em alta velocidade não. A questão aqui é você ganhar confiança e habilidade na técnica de frenagem. Vamos utilizar basicamente todos os comandos da motocicleta. O pedal de marcha, a embreagem, o freio dianteiro e o freio traseiro. Basicamente, para esse tipo de atividade aqui, nós vamos utilizar só em primeira marcha. Por que? É uma distância pequena entre cones. Então, daqui para cá é só primeira marcha, daqui para cá primeiro e assim sucessivamente. Isso é importante para você que não domina a técnica de frenagem. Eu estou utilizando minicones esportivos aqui. O bom desses cones esportivos aqui, deixa eu mostrar para vocês, é que esses cones aqui são cones flexíveis. Então, se eu passar com a motocicleta por cima dele, não tem problema, porque ele vai deformar e é justamente por esse motivo que ele tende a deformar é que eu comprei esses cones. Porque esse é bom, porque aí não tem perigo de quebrar e nem perigo de caso eu passar por cima dele, eu cair, sofrer nenhum tipo de queda. Certo? Então, vamos lá. Eu coloquei seis cones aqui justamente da cor amarelo e laranja para contrastar. E vamos trabalhar esse controle de frenagem aí, pessoal. Vem comigo aí que eu vou mostrar para vocês basicamente como é esse procedimento. Bom, pessoal, eu vou começar do lado direito dos cones para vocês justamente terem essa questão da noção da parada. Vamos lá? Vou pegar a motocicleta. Primeira marcha. Vamos trabalhar, ó. Cheguei no primeiro cone. Parei. Vamos para o segundo. Primeira marcha. Parei. Observe as mãos, ó. Eu solto e acelero, ó. Um pouquinho só, ó. Parei. Na mesma direção, ó. Parei. Um detalhe importante é que eu estou utilizando os recursos dos dois freios, tá? Para otimizar a frenagem. Então, eu estou utilizando o recurso do freio dianteiro e do freio traseiro. Então, vamos lá, ó. Observe, ó. Freiei. Recurso do freio traseiro. Recurso do freio dianteiro. E, ó. Perpendicular ao cone. Novamente. Último cone. Tá vendo? Mesma coisa. Embreagem. Freio. Freio traseiro. Freio dianteiro. Agora, faremos o inverso. Dessa vez, eu vou vir justamente desse lado aqui, para vocês verificarem justamente a minha parada com relação aos fones. Vamos lá? Embreagem. Aceleração. Freio dianteiro. Freio traseiro. Devagar. Vou soltando. Freiei. Perpendicular. Observe. Só um detalhe aqui importante. Eu estava de terceira marcha. Eu saí aqui atrás de terceira marcha. Pronto. Peguei a primeira marcha. Por isso que ela levou um pouquinho mais de tempo para sair. Novamente, vamos sair, ó. Freio. Ando. Ó. A referência, ó. Tá? Você não vai parar com a roda dianteira. Você vai parar lateralmente, ó. Onde a sua perna está com relação ao cone. Novamente. Acelera um pouquinho. Ó. Vai soltar uma aceleração. Agora freio. Novamente. Perpendicular, ó. Observe aqui uma coisa importante. No momento que eu freio, aqui, na manete de freio, observa aqui que eu utilizo uma técnica chamada de 3 para 2. Essa técnica que sou eu que chamo assim, tá, pessoal? Por que 3 para 2? Eu utilizo 3 dedos para aceleração e 2 na frenagem, ó. É assim, ó. Eu boto a mão assim, para segurar aqui, e ó. E dois dedos que eu mantenho ele aqui, ó. Tá? Isso não quer dizer que eu estou freando o tempo todo. Eu mantenho o dedo dele aqui para a questão de emergência. Porque se eu estiver com a mão assim, até eu tirar os 4 dedos e puxar, é um tempo que você perde aí e pode significar um perigo para você em situações de emergência. Então eu chamo de 3 para 2, ó. Tá? Não necessariamente você tem que fazer isso. Tá? É um recurso que eu utilizo. Vamos lá. Acelero. Parei. Bacana, né? Agora vamos de forma mais ligeira. Parando e retomando. Parando e retomando. Parando e retomando. Vamos lá. Parei. Retomei. Parei. Retomei. Parei. Retomei. Parei. Retomei. Parei. Retomei. Retomei. Saii. Perfeito? Cada volta dessa, vocês executem 3 a 4 vezes. Primeiro de forma mais lenta. Depois de forma mais rápida. Novamente aqui, ó. Novamente eu vou utilizar esse lado aqui. Você pode utilizar o lado de cá, mas eu vou utilizar o lado de cá. Tá? Novamente. Novamente. Aquela frenagem rápida e retomada. Frenagem rápida e retomada. Calma. Segunda marcha. Vamos lá. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Freonagem. Freonagem. Observe que todas as espumandos que eu fiz agora, quase de forma mais rápida, sempre parei perpendicular, mas eu utilizei agora de forma mais acentuada a embreagem e a aceleração e a frenagem. Vocês perceberam isso? Pra que eu pudesse parar de forma mais eficaz, eu utilizei os dois, três. Tá? Não passam isso em locais de terra. Obviamente que não é o local mais indicado pra que vocês façam isso. Tá? Sem parar agora. Aceleração. Freonagem. Retomada. Sem botar pra no chão. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Freonagem. Retomada. Aceleração. Aceleração. Freonagem. Retomada. Viu? Então você pode fazer isso de forma mais suave. E de forma mais intensa. Mas pra que você possa fazer esse tipo de manobra, seja ela de forma mais acentuada ou se for, ou seja, de forma mais intensa, você precisa ter mais habilidade. E essa habilidade não adianta, você não vai conseguir ela se você não praticar. Bom pessoal, pra que você consiga ter um pouco mais de resultado nesse tipo de atividade, eu indico que vocês pratiquem ele. Primeira forma que eu indico que vocês comecem bem devagar. Você vai vir acelerando e parando. Cada cone desse, cada distância dessa, deve ter algo em torno de 2 metros, tá? Você vai botar uma distância de 2 metros iniciais pra você poder fazer esse tipo de atividade. E você vai vir. Primeiro você vai sair com a moto e vai utilizando os dois freios. Freio dianteiro, freio traseiro e a embreagem. Se você não utilizar a embreagem, a moto vai pipocar e vai morrer. Tá? Sempre em baixa velocidade. Pra que esse tipo de situação, você não precisa estar em alta velocidade. E na alta velocidade é até perigoso. Segundo, novamente você vai vir pra cá. Cada manobra dessa, você vai executar aproximadamente 5 a 10 vezes. Certo? E agora, um pouco mais avançado. Você vai vir com a motocicleta, parar sem botar o pé no chão, retomar. Veio, parou, retomou. Veio, parou, retomou. Veio, parou, retomou. Veio, parou, retomou. Até chegar ao sexto cone. No caso, o sexto objeto que você colocar lá pra definir aonde é que você vai ter o seu ponto de parada. Tá bom? Essa técnica de freinagem é uma técnica muito simples. É uma técnica que você pode executar de forma tranquila em qualquer local, desde que você tenha um local seguro. Não vai fazer essa técnica de freinagem na terra. Tá? Não vai fazer essa técnica de freinagem no local molhado. Não vai fazer essa técnica de freinagem no local que tenha cascalho. Obviamente que não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas antes, eu queria fazer algumas considerações ao que eu acabei de apresentar pra vocês. A primeira consideração que eu queria fazer é com relação à técnica que eu chamo de 3 pra 2. Pessoal, essa técnica não existe, tá? Esse procedimento não existe. Eu que chamo assim, tá bom? Onde você fica com três dedos no punho no acelerador e dois dedos na manete de freio. Primeira coisa é deixar bem claro. Esse procedimento não é um procedimento indicado pelos especialistas em pilotagem defensiva e nem é um procedimento indicado e ensinado nas autoescolas. Esse procedimento é um procedimento, até certo ponto, perigoso. Porque no momento que você tem três dedos ali no punho do acelerador e dois na manete de freio, em caso você precise apertar o freio com um pouco mais de intensidade, olha, você pode acabar prendendo com o punho, com a manete de freio, o seu dedo e não conseguindo efetuar a frenagem de forma correta. Então esse procedimento não é indicado, tá bom, pessoal? Deixar isso bem claro. Durante o vídeo, no card ao lado, ali à direita, eu deixei ali bem clara a informação explicando isso. É um procedimento adotado pela maioria dos motociclistas, mas é um procedimento inadequado. Um procedimento que não é correto, tá bom? Se vocês utilizarem, utilizem pela conta em risco de vocês. E a segunda coisa importante durante esse vídeo que eu acabei de apresentar, é com relação à utilização da primeira marcha e com relação à distância. Pessoal, eu utilizei uma distância pequena de dois metros e alguma coisa, dois metros e dez aproximadamente, justamente porque é apenas didático. Se você tiver que fazer um efetuar, uma parada, ou tiver que executar essa técnica, você pode aumentar o espaço, você pode aumentar a distância entre os cones, pode dizer cinco, dez, quinze metros. E aí você pode explorar outras marchas, terceira, quarta marcha, até quinta marcha você pode explorar. Vai depender da sua habilidade e do local que você estiver fazendo esse treinamento. Eu fiz com dois metros de distância só para fins didáticos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? É um vídeo bem simples. Pratiquem bastante em local seguro, em local que vocês tenham a capacidade de fazer o treinamento de forma recorrente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, você receber em primeira mão. Deixa seu like, porque o like de vocês é importante, porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga para toda a plataforma. E claro, deixe o comentário de vocês, porque o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, já está no ar o site Brasil Duas Rodas, www.brasiloduasrodas.com. Também já está disponível o guia completo de cuidados indispensáveis para a sua motocicleta. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é só você correr lá e acessar o guia completo de cuidados indispensáveis para a sua moto. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.